Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu falei, poxa, que legal, vamos falar do nosso dia a dia, do dia a dia que a gente faz, que a gente faz com tanto prazer, e queria aproveitar esses 40 minutos para dividir com vocês. A gente trabalha na Air France, na KLM, é um grupo com duas companhias aéreas, e a gente leva o público brasileiro daqui de São Paulo, do Rio de Brasília, ou para Paris com a Air France, e para Amsterdã com a KLM. E hoje, particularmente, eu vou contar um pouquinho da história da KLM, que está muito intrínseca com o desenvolvimento das redes sociais, e nesses três pilares, do atendimento, o relacionamento e com foco no e-commerce, que é basicamente os três pilares do nosso trabalho no dia a dia. Queria começar com essa imagem. Quem é de São Paulo já deve ter visto esse grande mural que fica em frente à Pinacoteca. Quem não é de São Paulo, passe ali quando visitar. Por que esse mural? Esse é um projeto nosso, justamente para lançar as ações da KLM na rede social. Eu já volto a falar um pouquinho com ele. Esse é o começo da nossa história. E agora eu vou dar um passo bem para frente, mostrar um vídeo para vocês, para mostrar onde estamos hoje. E agora eu vou dar um pouco para você. A CIDADE NO BRASIL Trainen op spierkracht, uithoudingsvermogen en socialiseren. En als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. MUZIEK Hij komt regelmatig langs. Maar ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik verwin hem ook wel. MUZIEK Mind your step. Mind your step. MUZIEK Pois é, esses dois projetos, o primeiro painel daqui de São Paulo e o nosso projeto de achados e perdidos no nosso aeroporto principal em Amsterdã, o aeroporto Schiphol, resume esses cinco anos, quase seis anos de ações em social media que a gente vem desenvolvendo. Começando junto com todos nós, todo mundo aqui começando lá atrás, a gente se testando, e ao longo desses cinco anos de história, construindo uma história, uma história de referência, como é a KLM, todas as campanhas que vem desenvolvendo. Esse projeto, não sei se vocês já tinham visto, foi super viralizado, 24 milhões de views, e a ligação com esse é que ambos começaram pelo nosso interesse nas redes sociais. Esse projeto desse grande mural, ele marca o lançamento, começou lá atrás, em 2009, quando a gente fez uma decisão estratégica de trabalhar a rede social aqui no Brasil. Foi a primeira companhia aérea internacional a trabalhar a rede social e atender os clientes e se aproximar dos clientes via as redes sociais. Em 2009, a época do Orkut, só para lembrar, já faz muito tempo, e era um começo do Facebook ainda, de ter usuários brasileiros entrando no Facebook. Então, esse projeto era um meeting point, então, para lançar de uma forma, a gente ainda não sabia viralizar nessa época, a gente veio aprendendo. Então, todas as informações, esse grande presente que a gente deu para a cidade de São Paulo, estavam hospedadas na fanpage da KLM, no Facebook. Foto, vídeo, making of, entrevista. Então, a gente chamava sempre a imprensa e os usuários para entrarem, para virem, para começar a conhecer, saber que uma companhia aérea aqui no Brasil também ia começar a trabalhar as redes sociais. E esse projeto deu tão certo que a gente mudou a lei Cidade Limpa, que proibia marca de fazer ativação externa. Então, depois desse projeto, que as empresas começaram a ter essa possibilidade de patrocinar a arte urbana aqui na cidade de São Paulo. E o projeto do Achados e Perdidos, desse cachorrinho fofo que a gente mostrou nessa campanha, ele foi criado justamente porque um dos maiores problemas que a gente recebe nas nossas redes sociais, no atendimento aos clientes, era justamente objetos deixados a bordo. Principalmente tablet e celular. Então, de tanto a gente veio e falou, poxa, vamos conscientizar e vamos avisar os nossos passageiros que a gente tem um projeto específico para ajudá-los a encontrar os objetos perdidos. Daí essa campanha viralizada. Então, esses dois projetos resumem essa caminhar que a gente teve ao longo desses anos.